Música Nos últimos oito anos o Brasil conseguiu mudar a vida de muita gente por meio de um programa que chegou a números expressivos como garantir alimentos que abastecem por ano 25 mil entidades. O programa de aquisição de alimentos atende a uma rede que vai desde o agricultor, que tem mercado certo para o seu produto, até, por exemplo, o aluno na sala de aula, que tem um alimento saudável e com isso uma merenda de qualidade. Para saber como continuar sendo uma política pública de referência no combate à miséria, eu converso agora com a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Maia Takaji. Tudo bem, Maia? Tudo bem. Bom, dizer que um programa está dando certo é muito bom. O programa conseguiu realmente aquilo que era o seu objetivo. Mas ao longo desses oito anos, como que foi a evolução do programa para conseguir realmente atender a esse público? Olha, foi... a evolução foi muito positiva, né? Teve, de fato, uma aceitação grande, tanto por parte dos agricultores familiares e das organizações, porque uma das coisas importantes do programa é propiciar a organização e associação e cooperativas, porque dessa forma é mais fácil para o governo adquirir do que de forma individual. E também as entidades e escolas, como você disse, que passaram a receber alimentos diversificados, que eles sabem da origem, que vem da agricultura familiar, que vem da localidade, estimulando e gerando renda no território onde o município está inserido. A adesão ao programa é por meio especificamente e exclusivamente de prefeituras ou entidades, independente das prefeituras, podem também aderir? Então, essa é a evolução que você colocou, né? Hoje nós temos três modalidades, que são executadas por três formas, tá? Não tem uma relação uma com a outra, mas são três modalidades. Uma é a compra direta da Conab, que compõe estoque ou compõe as cestas que são distribuídas para comunidades específicas, como indígenas, quilombolas e outras tradicionais, que de outra forma não teriam acesso a alimentos. Então, isso se chama modalidade de compra direta. A outra é a compra direta com doação simultânea. Essa é uma das evoluções do programa, que compra da agricultura familiar e já destina para entidades que possam estar recebendo esse produto, né? Esses produtos. Então, não precisa passar por estoque. Isso significa que são produtos que não são estocáveis, produtos frescos, né? É exatamente a maior dificuldade de compra antes do PAA. Porque antes você comprava mais produtos que eram estocáveis, arroz, feijão, farinha. Agora não, com doação simultânea você ampliou o leque de produtos, né? Produtos frescos, cenoura, tomate, abóbora, quiabo, enfim, uma variedade grande que é... Melhorou para os dois lados, né? Tanto para o produtor, que tem como liberar esse material de uma forma segura, vamos dizer assim, e a questão da qualidade alimentar, porque aumentou a cadeia de alimentos que fazem parte dessa, ou da merenda, ou da creche, né? Ou da associação de uma forma, enfim, generalizada, né? E a terceira modalidade é formação de estoques. Formação de estoques, na verdade, também é pela Conab. O governo antecipa, né? Como se fosse dar uma garantia de ou aquisição ou de recurso. Quando a família estoca esse produto, o agricultor familiar estoca esse produto, ele pode vender mais para frente. E quando ele vende mais para frente, ele devolve o valor que ele estocou, né? Antes, ou ele devolve o produto para a Conab. Então, de qualquer jeito, ele tem segurança desse, ele não perde aquele investimento. Então, para a Conab, é o cadastramento via site, né? Você cadastra o projeto, ou por essas modalidades, né? Qual a modalidade que interessa, e no caso de doação simultânea, já cadastra a entidade beneficiária no município, na região onde essa associação de agricultor, ela existe, né? E ao longo desses oito anos, como que foi a adesão dos municípios, por exemplo, no Brasil? Foi de uma forma meio que setorizada, por exemplo, algumas regiões aderiram de forma mais intensa e outras ainda precisam de um trabalho melhor por parte da MDS? Essa foi uma evolução também ao longo dos anos, né? No início, muito mais no sudeste e sul, que é onde, de fato, tem uma organização maior de agricultores, uma produção mais organizada. E também pelo fato das modalidades, né? De compra direta propiciar, por exemplo, arroz, você vai encontrar mais no sul, né? Esse tipo de coisa. E com doação simultânea, de fato, a gente conseguiu expandir mais para a região nordeste. Então, hoje a gente tem uma distribuição melhor. Mais homogênea. É. A gente, nosso desafio agora é ir para a região norte. Isso aqui é interessante. Quer dizer, mesmo já tendo oito anos de trabalho, mesmo já tendo um número expressivo de produtores atendidos pelo sistema, as creches e assistência social, o programa ainda precisa de evoluir. Isso. Toda política pública passa por uma evolução constante, né? E agora, com esse grande desafio do Plano Brasil Sem Miséria, que mostra que 70% da pobreza está concentrada nas regiões nordeste e norte e também tem uma forte incidência na área rural, temos que aprimorar todas as políticas. A questão de dificuldade até agora no norte, na região norte, é em função da logística? O que tem sido o principal impasse, vamos dizer assim? É a logística. É mais difícil, né? Então, as estradas são mais complicadas e o transporte geralmente se dá por meio de rio. Então, há uma proposta no plano, por exemplo, de fortalecer o transporte via barcos para adquirir esses alimentos, por exemplo, e para poder fazer doação simultânea. E como é feita a interação do Ministério com as prefeituras, por exemplo, para estimular essas prefeituras a participarem do programa? Então, todos os municípios estão sendo envolvidos, assim como os estados, para o Plano Brasil Sem Miséria. Então, como o Programa de Aquisição de Alimentos é um programa que é de inclusão produtiva na área rural, todos estão sendo convocados para essa missão. Além, como eu falei, além da Conab, o governo federal também tem convênios direto com estados e municípios para essa doação simultânea. Então, foram feitos editais para a seleção dessas propostas, eu digo, no passado. E agora, todas essas propostas que hoje estão vigentes, nós estamos fazendo um diálogo para ampliar a proporção de agricultores extremamente pobres nesse rol de agricultores que já fornecem para o PA. Então, essa é uma meta que a gente colocou, que nós chamamos todos os estados e municípios para isso. E também, no caso das entidades que recebem, a ideia é que seja possível cadastrar as famílias que não estejam ainda cadastradas no Cadastro Único, para que elas possam receber um conjunto de políticas e programas do Brasil Sem Miséria de forma integrada. Na verdade, o Brasil Sem Miséria veio para unificar mesmo o serviço de atendimento em relação às políticas públicas. De um jeito ou de outro, qualquer um dos programas acaba acolhendo um outro programa que até então a família não tinha como participar. Mas, na questão específica do programa de aquisição de alimentos, ele começou, os agricultores familiares, eles tinham, era solicitado a eles que tipo de produto que eles deveriam oferecer ou eles ofereciam de acordo com a produção? Eles oferecem de acordo com a produção. E ainda é assim? Ainda é assim. No caso da doação simultânea, é assim. No caso de formação de estoques, como eu falei, aí são produtos específicos que compõem a cesta e que são estocáveis, os chamados não perecíveis. A questão da liberação de recursos para o programa, a evolução dessa liberação, veio a partir de que momento? E hoje o valor orçado é condizente com a necessidade do programa? O recurso foi sendo bastante ampliado. Foi bastante ampliado desde a sua criação. Hoje ele está em torno de 640 milhões, mas nós já conseguimos uma suplementação agora, agora esse ano, do Plano Brasil Sem Miséria, de 140 milhões. E isso é muito importante, porque toda ampliação agora nós estamos olhando para esse público extremamente pobre. E agora já há uma sinalização positiva para o plano e também o compromisso da presidenta Dilma de colocar o PA atingir 2 bilhões em 2014. Então, vai mais que dobrar esse valor em quatro anos. Com esse suporte no orçamento, a expectativa do Ministério em adesão, em relação à adesão de municípios para esse ano, está mais ou menos enquanto tem essa expectativa? Foi feito esse prognóstico? Há uma expectativa de ampliação da atuação da Conab, porque parte desse valor, a maior parte, ele é executado pela Conab, que tem uma capilaridade grande no Brasil. Parte desse recurso vão ser ampliados junto a Estado. Nós estamos abrindo um novo convênio com o Distrito Federal, por exemplo. O Distrito Federal já teve PA estadual e ainda concentra também uma parte expressiva de pobreza no campo. Apesar de ser uma cidade, uma capital, nós temos um entorno do Distrito Federal que pode ser muito bem fomentado, a inclusão produtiva por meio da produção. Então, esse é um convênio novo que nós estamos fazendo. O Amazonas é um outro convênio que nós estaríamos fazendo. Então, por conta da região norte. Então, estamos fazendo ampliações nas regiões onde há menos metas ainda a serem ampliadas. E junto aos municípios, nós também estamos trabalhando essas metas de ampliação e junto a agricultores extremamente pobres. Maia, muito obrigada pela sua participação na NBR Entrevista. Eu que agradeço. Bom, eu conversei com a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Maia Takagi, sobre os oito anos do Programa de Aquisição de Alimentos, Os Avanços e Os Desafios. O programa garante a comercialização a produtores da agricultura familiar e também a distribuição desses alimentos a escolas, associações, creches municipais. Se você quiser saber mais, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Se quiser rever esta e outras entrevistas, www.youtube.com.br Por hora é só, continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.